Eu já sou um pouquinho antigo, então eu comecei no mercado imobiliário fora de São Carlos e vim para São Carlos em 93, de lá para cá eu vim como funcionário de uma construtora, depois fui para uma imobiliária local e em 2000 que eu abria a minha imobiliária, que não se chamava urbana na época, mas e aí nós passamos por alguns processos, eu tinha uma sociedade, depois desfizemos a sociedade, fui trabalhar no mercado de Araraquara e voltamos para cá e eu com o Tales em 2020 compramos a antiga Pinhal, que uma hora lá atrás já tinha sido nossa também e resolvemos colocar a Urbana no mercado. A Urbana já existia desde 2007, porém ela é uma imobiliária que só nós usávamos para os negócios, para vendas de áreas, que é uma das minhas expertise, áreas para luteamento, então aí nós colocamos a, fizemos Renascer a Urbana com o nome para o mercado. E como é que trouxe o, arrastou o garoto aí? É, decidi mergulhar nessa aí, eu já estava no ramo, estou no ramo desde 2012, né? E sempre aquela vontade, né? Aquele olhar de, quero ter uma coisa minha, né? Quero empreender nessa, nesse ramo, né? E aí com a ideia de trazer um negócio mais moderno, um negócio mais atual, que englobasse bastante nas redes sociais, aí a gente vem com uma marca bem, bem... Jovem, moderna, jovem, né? Que a gente tentou até nos conceitos, nas cores, né? Trazer algo bem, bem moderno. Então aí, nessa luta, mais aí, quase três anos aí nessa luta e crescemos muito. Estamos até, a gente ficou bem impressionado, assim, que deu muito certo essa dupla aqui. Olha, vocês ainda pegaram no começo da pandemia, né? Exatamente. Foi impressionante. Nós começamos... Começaram antes ou depois? Nós trocamos a imagem e começamos no dia 1º de julho, né? De 2020. Aí, abrimos as portas como urbana. E eu acho que uma semana depois fechou tudo. Nossa, começou a já fechar. Fechou e... E bateu o desespero. Bateu o desespero, né? Mas, como sempre, é aquilo, né? Você tem que renascer, né? Você tem que buscar alternativas. E eu acho que o que nos move é isso, essa busca de alternativas. Eu classifico a urbana como uma empresa jovem e inquieta. E ela... Essa inquietude é sempre o buscar o novo. Como nós vamos fazer para apresentar melhor o produto? Como vai fazer para buscar o melhor do cliente? Atender e encantar melhor o cliente, né? O Tales usa um termo que eu acho muito interessante. Que ele fala, nós temos que sentir as dores dos nossos clientes para poder entender e melhor servir. Então, é isso, né? Sentir as dores dos clientes, as ansiedades, né? Que são muitas nesse mercado, para poder melhor atender. E mudou muito esse mercado, né? Ao longo do tempo. Muito, muito. É impressionante, Vitor, que a gente falava isso a semana passada. E também, numa fala minha, há pouco tempo na Câmara, eu estava dizendo isso. Que o mercado, ele vinha de uma... O corretor de imóveis, ele não era tão preparado. Então, isso de uns tempos, de uns anos, né? Isso foi melhorando. Nós tivemos a introdução das mulheres no mercado. Que eu digo que isso foi a parte muito boa. Positiva. Porque é positiva. Mulher é muito organizada, determinada. Então, ela deu um novo... Ela arrefeceu esse mercado, que era muito masculino. E agora, com as mídias sociais, ele mudou tudo. Mais uma pandemia fez com que a gente mudasse a abordagem e a forma de chegar ao cliente, né? Sim. Hoje, por exemplo... É totalmente diferente a 93, quando você começou, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, você tem as grandes imobiliárias, por exemplo, somente digitais, né? É, exatamente. Esse mundo, ele é perigoso, porque você não pode se transformar... Você não pode se distanciar tanto do cliente. Você tem que ter aquela humanização ainda no atendimento. E às vezes a gente... Até que eu treino e sempre falo com meus corretores que esse atendimento é tornar o mais humanizado possível, né? E não esquecer, né? Sempre mandar um áudio pra ele te ouvir, ligar pra ele, porque a gente fica sempre nas mensagenzinhas, né? Sim. E assim, é um mundo muito dinâmico, né? É muito rápido, competitivo, né? Mas também tornou mais democrático de você conseguir buscar o cliente, né? Todo mundo tem acesso, né? Esse cliente lá é você entrar na mídia. É, porque antes tinha duas, três imobiliárias na cidade e pronto, né? Hoje você tem uma abertura desse mercado. O perfil de quem compra hoje é totalmente diferente, né? Hoje os programas de governo, etc. Não é mais a galera que tem grana, né? Que mais antigamente era, né? Exatamente. Não, é... E hoje dá acesso, né? A vários tipos de... De renda. Pessoas que tem vários tipos de renda, vários tipos de comprovações. Então hoje... E a gente fica nessa, né? Porque cada dia surge uma mudança nos planos de governo. E a gente tem que ficar nos atualizando constantemente. Até pouco tempo apareceu agora o Minha Casa Minha Vida. De novo, né? De novo. Mas como imóvel usado agora, né? Ah, também com imóvel usado. Que agora pegou um nicho de pessoas que gostariam... Que gostam de casas, que querem... E conseguem agora até, por exemplo, em São Carlos, até 350 mil. Conseguem enquadrar no plano Minha Casa Minha Vida. Que é uma coisa que... Olha, isso daí é novidade pra mim. Realmente. Aumentaram... Eles queriam, parece que, pegar agora uma classe média, né? Exatamente. É aquele... Às vezes... Você nem... Sempre no primeiro imóvel você tinha que comprar um apartamentinho... Sim, sim. De 40, 50 metros. Que não é ruim, mas é... É o início, né? É o início. Mas era um padrãozinho, né? Não tem varanda, não tem nada. Exatamente. Era o trampolim, né? Você começava nele. Hoje você já consegue começar na casa, começar... É... Acho que tá muito mais real, assim, os tipos de financiamento. Eu acho que também, quando surgiu Minha Casa Minha Vida, lá em 2000 e pouco, a realidade também era outra. Era outra. Mas veio, veio... Isso que é bom. Eles estão se atualizando, evoluindo e indo de cara com a realidade mesmo, né? Mas vale destacar que também os apartamentos melhoraram muito. Muito. Sim. Hoje nós temos Minha Casa Minha Vida com excelente qualidade. Varanda, né? Nós tínhamos uma dúvida da qualidade. Então hoje nós temos com varanda, com suíte. Então, e também com áreas de lazer melhores. Então nós temos mais dignidade pra esse morador do Minha Casa Minha Vida. Muito mais qualidade. Prédios com elevadores, né? Sim. Então você tem mais um ambiente social melhor. E com 350 mil, né? Você já consegue ter uma qualidade. É, como é que o Lime já falou. Antigamente você comprava sem sacada, sem elevador, sem suíte, sem nada. Hoje é suíte, sacada. É bom porque a concorrência, né? Ou vai lançando um pouquinho melhor. Eu falo que sempre o melhor é sempre o próximo, né? Cada vez modernizado. Em São Carlos, hoje nós temos excelentes produtos. Não, demais. Por causa disso, né? É verdade. Que essa competitividade é sempre o seguinte. Qual vai ser o melhor produto? O melhor vai ser o próximo. Sempre o próximo buscando que o próximo lançamento ele vai ser melhor. É isso que é. Que é bastante interessante no segmento Minha Casa Minha Vida. Hoje, como é que está o mercado em termos de venda? Ele, esse Minha Casa Minha Vida, ele é o motor ou ainda tem a venda de alto padrão, de médio padrão? Como é que... Nós temos ainda a venda de alto padrão. Vocês trabalham com todo tipo de... Exatamente. Nós temos um segmento... Nós temos um segmento muito forte, que é um segmento corporativo, que é atendendo grandes clientes e com áreas. Nós temos esse segmento também alto padrão, que aí são as casas em condomínio e o Minha Casa Minha Vida. Até que nós temos uma equipe especializada em Minha Casa Minha Vida e temos outras equipes trabalhando nessa área. A área de alto padrão também, ela aqueceu um pouco, porque com a pandemia o que aconteceu? Os insumos ficaram muito caros. E aí, ficou... O produto subiu muito, o mercado, a construção ficou caros, né? E o que aconteceu? De repente, ficou distante o preço do poder aquisitivo. Hoje, nós já estamos com os preços mais equilibrados, porque também o construtor não tinha segurança na hora da venda. Eu vou vender por um milhão, mas eu acho que eu não consigo fazer outra por um milhão. Tem isso, né? Porque não tinha estabilidade, faltava material. Hoje, nós estamos entrando já numa serenidade. Uma fase de estabilidade. De estabilidade. Com isso, dá para projetar de novo. Olha, eu vou vender essa, mas eu consigo repor um lote, vou fazer outra casa e eu vou ter margem. Então, é por isso que voltou também o produto alto padrão. Ainda nós temos uma questão de juros que a gente... Está aí começando a cair, né? Mas está começando a sinalizar de cair. Nós tivemos, semana passada, uma mudança. Uma segunda queda, né? Uma segunda queda. E estamos esperando mais quedas aí até o final do ano, início do ano que vem. Então, esse mercado tende a ficar bom também com juros. Os juros da Minha Casa e Minha Vida continuam um juro bastante interessante. Então, é por isso que o Thales disse que aumentou. Porque nós aumentamos a margem, nós fomos para 350 mil e com o mesmo juro que anteriormente. O juro é um pouquinho maior só, mas é pouca diferença. Eu acho que é um ponto por percentual a mais, então isso não é tão significativo. O subsídio da Caixa entra no juro. Então, entra o subsídio, que é muito interessante também. O subsídio que deu uma melhorada também. Mas é o que vocês estavam falando. Essa semana eu dei uma volta nos condomínios, porque a gente está tendo muita procura de casa em condomínio. E vi que também muitas casas que estavam à vendas foram vendidas nesse tempo. Então, assim, realmente está andando. Está andando. Em todos os setores estão andando. E muitas incorporadoras vindo para São Carlos também. No Minha Casa e Minha Vida, seja no Médio também. Então, eu acho que está bem aquecido. Locações também, interessante. Muitas locações corporativas. Então, está bem interessante. Estão trabalhando bastante. Esse mercado de locação, que em São Carlos, é caríssimo. Como é caro o valor do aluguel em São Carlos em comparação a outras cidades. O problema... Eu ia perguntar para ele isso. A diferença, como você já trabalhou também na Anaquara, sempre tem essa... Fala que a Anaquara é mais barata, não sei o que. A valorização do próprio imóvel. Exatamente. Isso é um comparativo interessante. Porque é o seguinte, todo mundo fala que a Anaquara é mais barata. Realmente é mais barata. Mas também o mercado é menor. Sim. Entendeu? Então, é isso que... Lá tem mais oferta. Então, o que baliza isso? O que baliza o nosso mercado é oferta e procura. Oferta e procura. Você entendeu? Você tendo mais oferta... A mil anos. Exatamente. O mercado... Você tendo mais oferta, a tendência é cair preço. O grande problema que a gente vê na alocação, Fabrício, é que há anos atrás, as pessoas faziam casas imóveis para alugar. Já era para isso. É. Ah, não. Eu vou trabalhar, eu vou fazer o segundo imóvel aqui, que eu quero fazer uma bobozinha, um aluguelzinho. É o investimento. É. E isso acabou. Acabou. Então, nós tivemos uma queda de poder aquisitivo em alguns períodos aí e acabou. E os investimentos também indo para outros lugares. Exatamente. Muita maniedade de investimentos. E aí... Muitos tipos de investimentos. Então, hoje você tem poucas ofertas em alguns segmentos ainda para alocação. Quando você fala, ah, vou procurar apartamento de um dormitório, dois dormitórios, você ainda tem bastante ofertas por causa do público estudante. Agora, saiu fora disso, é mais complicado. É mais complicado. Se eu for procurar uma casa de dois, três dormitórios para alocação, é mais difícil. E aí vem o problema também que nem sempre esse aluguel está rentabilizando o valor do imóvel. Nós tínhamos um descompasso nisso. Então... E você acha que ainda hoje o imóvel é um bom investimento? Sim. Sempre. Sempre. Eu, se eu não acreditasse tanto nisso, eu gostaria dele. Mas o imóvel... Das duas formas. Tanto construindo um ou tanto, sei lá, comprando na planta, alguma coisa. É, o imóvel sempre... Eu falo que é bem de raiz, né? Primeiro que a minha geração foi... Olha, você precisa ter o seu imóvel. Isso foi passado pelos nossos pais. Não só na minha geração, a gente passa isso também. Então, eu acho que você tem que ter o seu imóvel. E o imóvel, ele... Qualquer problema que você tem no mercado, você pode não ter uma liquidez rápida. Mas ele está lá. Ele está lá. Geralmente, em tempos de crise, ele acaba valorizando. Exatamente. Você vê, uma conta que eu sempre faço, as pessoas que vão financiar um imóvel, às vezes falam, olha, eu vou financiar um imóvel, mas eu vou pagar dois ou três. Mas quando você chega na metade do financiamento, a valorização imobiliária já superou isso que você paga. Então, essa conta, a gente não faz. Você compra um imóvel, você não compra. Exatamente. E nem mesmo chega até o final do financiamento. Esse imóvel já valoriza, já vende, já vira. Então, as parcelas são em queda. Depende da tabela, consegue fazer tabelas em queda. Mas, assim, e às vezes, nesse meio tempo, você já faz negócios com eles, já pula para outro. Então, fazer a conta. É, não vai ficar 30 anos, 40 anos, não é mesmo. É, exatamente. Porque aí, pode. Você vai valorizando também. Valorizou em 10 anos, você já vai indo. Então, vale a pena financiar realmente. Você entra num imóvel menor, quando você entra no mercado e depois você adquire mais uma condição, você vai e quer melhorar. Você tem dois dormitórios, você quer ir para o três dormitórios. Você quer ter um pouquinho mais de espaço, você tem um jardim, a churrasqueira lá, o recanto do guerreiro, né? Que isso precisa ter. Então, essas coisas. Você quer oferecer conforto para a sua família, né? Então, e o imóvel não tem nada mais prazeroso que você poder permitir para a sua família isso. Ou um imóvel confortável, gostoso. Um imóvel é uma coisa muito íntima, né? Exatamente. É onde a sua família mora, né? Exatamente. E, às vezes, eu falo muito isso também, Fabrício. Às vezes, nós estamos negociando e a pessoa se pega, às vezes, por um valor não, mas está a 10 mil a mais, 10 mil. E para você morar, paga, porque é prazer para você, entendeu? Não é só a vantagem. Nós, brasileiros, temos muito aquilo de fazer o melhor negócio e levar vantagem. Nós precisamos tomar cuidado com isso, entendeu? Eu luto muito para quebrar esse paradigma de levar vantagem. Eu acho que é ilusão, né? É ilusão. Na verdade, a gente busca essa aprovação do nosso negócio que a gente fechou. A gente conta para os amigos, para os parentes. A gente quer mostrar que a gente fez um bom negócio. Mas o bom negócio é algo muito íntimo, né? Tem que ser justo, né? Aquele preço. Claro, não pode ter essa não, porque eu vou tirar mais de R$1.000 do corretor lá, que não sei o quê. Coitado do corretor, a gente está trabalhando. A gente sofre bastante, porque a gente sempre sofre. Sempre sofre para tirar da comissão do cara. Não, isso nem sei no restaurante, não quero pagar os 10% do garoto. Exatamente. Exatamente. É sempre assim. Mas, claro, o proprietário mexe ali, a gente acaba mexendo um pouquinho ali, porque a gente sempre quer fechar negócio, né? Mas é isso. Cada um dá um valor para as coisas, né? Então, às vezes, aquele R$10.000, aquele R$15.000 vai fazer com que você seja feliz e vale a pena.